É o item de número 23, que foi destacado do bloco, processo número 48500-0057-14 de 2013. Recurso administrativo interposto pela Companhia Hidroelétrica de São Francisco, Chesfim, face do auto de infração número 1044 de 2013, que foi lavrado pela Superintendência de Fiscalização de Serviços de Eletricidade, SFE, e que aplicou a penalidade de multa em decorrência de fiscalização das obras do empreendimento otorgado à recorrente, por meio do contrato de concessão número 18 de 2011. Relatou o diretor Tiago de Barros Correia, e também para este item há um pedido de sustentação oral. No período de 1º a 3 de outubro de 2013, a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade e realizou fiscalização para verificação do estágio das obras de implantação do empreendimento otorgado à Companhia Hidroelétrica de São Francisco, por meio do contrato de concessão número 18 de 2011, composto resumidamente pelos seguintes empreendimentos. A fiscalização decorreu do atraso verificado na evolução do empreendimento, notadamente no cumprimento de alguns marcos intermediários, e postergação da data de conclusão do empreendimento contratualmente prevista para o dia 9 de outubro de 2013. Entretanto, com data prevista à época da fiscalização para 31 de 12 de 14, então mais de um ano, quase um ano e três meses. E mais recentemente, no CIGET, a previsão da obra é de 6 de outubro de 2017. Foram registradas duas constatações e uma não conformidade, constatando-se o relatório de fiscalização número 164, parte integrante do termo de notificação número 155 da SFE. A Chess apresentou seus justificativos e esclarecimentos ao TN por meio da carta 370 de 2013, e após a sua análise, a SFE, em 10 de dezembro de 2013, e lavou o alto de infração número 1.044, com multa do grupo 3, no valor de R$ 785.378,41, em razão de a concessionária ter descumprido o prazo definido no contrato de concessão. Em 6 de janeiro de 2014, por meio do documento sem número protocolado na agência, a Chess interpôs tempestivamente o recurso administrativo, e após o juízo de reconsideração de 30 de setembro de 2014, a SFE manteve a penalidade. Em 20 de outubro de 2014, foi sorteado o diretor, o relator, o relatório. A sustentação oral será feita pelo Sr. João Henrique de Araújo, representante da Chess. Boa tarde aos senhores. A nossa argumentação, ela vai focar a questão do limite da penalidade. Próximo, por favor. O contrato de concessão número 18 de 2011, ele estabelece na sua cláusula nona, na primeira subcláusula, que a transmissora estará sujeita à penalidade de multa aplicada pela ANEL, nos termos da resolução específica, no valor máximo por infração de 2% da RAP. Um momento, por favor. Retorne, por favor. A cláusula de definições, ela traz o conceito de RAP. Para esse contrato, a RAP é a receita que a transmissora terá direito, a partir da entrada em operação comercial das instalações de transmissão. E o contrato, ele também traz a definição de instalações de transmissão. São subestações, linhas de transmissão, no sentido de prestação de serviço público de transmissão. Observe que o termo subestação e linha de transmissão, ele na definição está em caixa alta, e consta também no contrato a definição do que é subestação e linha de transmissão. Próximo, por favor. No contrato, o conceito de linha de transmissão é um conjunto de instalações utilizadas para o transporte de energia, caracterizado no anexo técnico do edital de leilão, características e requisitos técnicos básicos das instalações de transmissão. Da mesma forma, no conceito de subestação, você tem um conjunto de instalações elétricas de equipamentos, caracterizado no anexo técnico do edital do leilão. Características e requisitos técnicos básicos das instalações de transmissão. Ou seja, as definições de linha de transmissão e subestação delimitam a instalação de transmissão ao anexo técnico do edital do leilão. Por sua vez, a cláusula segunda do objeto do contrato estabelece que as instalações de transmissão são aquelas localizadas no estado de Pernambuco, composta pela linha de transmissão em 500 KV, circuito simples, 44 km, com origem na subestação de Recife 2 e termo na subestação de SWAP 2. Ou seja, estamos diante de um contrato específico para a linha de transmissão de 500 KV, que vai de Recife 2 para SWAP 2. Próximo. O contrato de concessão 18-2011, que é objeto do autoinflação, ele estabelece uma RAP de um pouco mais de R$ 5.600.000. Próximo. Então, podemos concluir que a receita anual permitida de que trata a primeira subcláusula da cláusula nona, ela é referente apenas à receita das instalações de transmissão objeto desse contrato, o contrato 18-2011, que é a linha de transmissão de 500 KV e as ELs associadas. E não estamos diante de um contrato que venha estabelecer um valor a maior do que aquela receita anual permitida do contrato de número 18-2011. Próximo. Vale a pena destacar que o contrato 18-2011, que é objeto do autoinflação, ele tem a cláusula de penalidade diferente de outros contratos existentes. A exemplo do contrato 61-2001, que é aquele que agrega a grande parte dos ativos da CHESF, e que a penalidade estabelecida como um limite é o montante do faturamento da concessionária. Estamos diante do 18-2011, que limita a 2% da receita anual permitida do contrato. Próximo, por favor. O valor máximo de penalidade, considerando a cláusula nona do contrato em questão, observando os 12 meses anteriores à lavratura do autoinflação, considerando que o autoinflação, ele data de 10 de dezembro de 2013, se fizermos, então, a avaliação dos 12 últimos meses anteriores, nós vamos pegar o período de dezembro de 2012 a junho de 2013, pela resolução homologatória 1313-2012, e o complemento de julho de 2013 a novembro de 2013, pela resolução homologatória 1559-2013. Fazendo essa contabilização, estamos diante de que a RAP, dos últimos 12 meses anteriores à data de lavratura do autoinflação, é um pouco mais de R$ 6 milhões, especificamente R$ 6.005.220,44. Pode passar. Ora, se observarmos o valor de 2% da RAP dos 12 meses anteriores ao autoinflação, teríamos um valor máximo de penalidade de R$ 120.104,41. Pode passar. A minuta de voto publicada no dia 29 de junho de 2016, tem o item 20, que traz uma tabela, a tabela 3, que estabelece o limite no contrato de concessão para efeito de penalidade. O título, de fato, está adequado. Nós devemos respeitar o limite estabelecido no contrato de concessão, que para o contrato em objeto, o 18-2011, é 2% da RAP. Esse autoinflação, ele estabeleceu uma não conformidade, que a N1, é pelo atraso da obra, e ele estabeleceu uma penalidade de R$ 785 mil, um pouquinho mais do que R$ 785 mil. E o limite de 2% da RAP, que foi considerado, foi estabelecido como sendo um pouco mais de R$ 1.260.000. Ora, a receita anual permitida do contrato é de R$ 6 milhões. R$ 1.260.000, como 2% da RAP, representa mais de 20% da RAP do contrato. Então, aqui, nós não conseguimos reproduzir esse valor de R$ 1.260.000. Nem para o contrato em testão, e até mesmo, se formos considerar, até o contrato maior, o 61 da CHESF, não tem como você reproduzir esse valor. teríamos que ter uma RAP para um limite de 2% de R$ 1.260.000, acima de R$ 60.000.000. Próximo. Próximo. Só relembrando, posicionamento da diretoria da ANEL em processos anteriores, nós estamos trazendo aqui, só como exemplo, três casos em 2014, sete casos em 2015. E vamos destacar esses que estão na cor vermelha, que são processos relacionados com ativos da CHESF, e que recentemente foram objeto de posicionamento da diretoria da ANEL. Pode passar. Na 44ª reunião, de 24 de novembro de 2015, o voto do despacho 3.818, 2015, o contrato de concessão era o 17, 2009, a penalidade aplicada inicialmente era um pouco mais de R$ 3.000.000, e ela foi reduzida para um pouco mais de R$ 400.000, em função do limite de 2% da RAP do contrato. Pode passar. Um outro exemplo, também envolvendo ativos da CHESF, é na 46ª reunião, de 8 de dezembro de 2015, é o despacho 3.952, 2015, e aqui é o contrato de concessão número 12, 2007, que novamente a gente teve uma redução de um pouco mais de R$ 800.000,00 na multa, na penalidade original, para R$ 192.000,00, pela mesma razão. Pode passar. só para demonstrar que nos dois contratos que estamos exemplificando, tanto no 17, 2009, como no 12, 2007, eles têm uma redação semelhante à do 18, 2011, que é objeto de autoinfração no que diz respeito à aplicação de um limite de 2% da RAP dos últimos 12 meses. Pode passar. destacando o posicionamento da Procuradoria, o parecer número 507, barra 2014, e que recomenda que, do exposto, antes de julgar definitivamente o recurso, a ANEL deve aferir a multa aplicada e respeitar o limite de 2% da RAP considerado por força de disposições contratuais expressas. Pode passar. Por fim, a nossa conclusão é que, considerando a previsão do contrato 18, 2011, que o limite é de 2% da RAP, o parecer 507, 2014, que estamos destacando, as decisões da diretoria da ANEL em julgamentos de processo de mesma natureza, a CHESF requer que a penalidade aplicada na autoinfração 1044, 2013 da SFE respeito o limite de 2% da RAP do contrato de concessão 18, 2011, pode passar no valor máximo de R$ 120.104,41. Muito obrigado. Procuradoria. Procuradoria ressalta a existência de farta jurisprudência administrativa sobre a questão da base de cálculo da multa, a qual deve considerar o faturamento total da concessionária. Todavia, nos termos da redação do contrato de concessão, o valor da multa para cada infração não pode ultrapassar 2% da RAP do contrato, o que deve ser atestado pela fiscalização. Então, trata-se aqui de recurso administrativo interposto pela CHESF no auto de infração número 1044. A CHESF, em seu recurso administrativo, reiterou os argumentos apresentados na sua manifestação associando o descumprimento dos prazos para a conclusão das obras otorgadas à demora na emissão de licenças ambientais, além de questionar as condicionantes para o cálculo da multa apresentados pela SFE. Inicialmente, é importante registrar que o cronograma da obra era de conhecimento prévio da concessionária, ou seja, a sabiex antes da data necessária da obra. Logo, não se pode aceitar os argumentos da empresa de que havia necessidade de negociação entre os proprietários de terra por onde passaria a linha de transmissão, uma vez que a concessionária já deveria ter iniciado essa tratativa anteriormente. Ademais, existem procedimentos que poderiam ser adotados pela CHESF para não retardar a negociação como a consolidação de declaração de utilidade pública pela ANEL. Ação esta que aceleraria a resolução de questões fundiárias e não retardaria a emissão das licenças. Bem, de todo modo, aqui na situação oral a CHESF não aborda novamente esse tema. A CHESF alega ainda que não foi possível atender tempestivamente suas obrigações contratuais em razão da necessidade de seguir os procedimentos licitatórios da 8666. A ANEL já sumulou essa questão e a concessionária também não rebate hoje em sustentação oral. Cabe ainda destacar que os dias em atraso de responsabilidade dos órgãos ambientais ou de patrimônio histórico já foram considerados para o cálculo da multa exaustivamente demonstrados na exposição de motivos alto de infração e que o fato da obra estar em andamento não é atenuante mas apenas obrigação contratual da concessionária. Em relação à dosimetria que eu acho que é o caso aqui mais evidente a N1 não atender a data de conclusão fixada no contrato número 18 conforme descrito abaixo. Aqui a gente coleciona as cláusulas do contrato do objeto e das instalações calcula o cálculo da dosimetria que deu 0,187% do faturamento total. A Chess questiona a dosimetria empregada pela SFE para atribuir o valor de penalidade imposta e especificamente foram questionadas a gravidade e abrangências consideradas. Nesses quesitos clarece a superintendência que a dosimetria utilizada para o cálculo da multa do auto de infração está totalmente aderente à legislação em vigor e foi calculada levando-se em consideração a abrangência e a gravidade da infração os danos dela resultantes para o serviço e para o usuário e a vantagem oferida pelo infrator a existência de sanções anteriores e a ocorrência de reincidência conforme preconiza a resolução número 63. Ao questionar a gravidade de 5% e a abrangência de 10% a recorrente arguiu que a agência não demonstrou em quais situações não houve otimização do SIM e nem onde houve impacto negativo total sendo no entanto demonstrar que de fato houve tal otimização e impacto provocado pelo atraso na atribuição dos valores citados pela gravidade e abrangência considerou-se a importância e o impacto das obras esperadas para o subsistema no qual são inseridas a SFE volta a afirmar que os valores de gravidade e abrangência não se encontram exaustivamente demonstrados na exposição de motivos para o auto de inflação em tela não sendo objeto de reanálise já se encontram não sendo objeto de reanálise cabe ainda destacar que a ausência de danos do usuário já foi considerada foi atribuído um valor de 10% de 0% e por fim a concessionária questionou a utilização do seu faturamento total como base de cálculo das penalidades alegando que deveria ser considerada apenas a receita envolvida no empreendimento autuado ou em último caso que se considerasse apenas o faturamento que expressa atividade econômica envolvida na fiscalização no caso da atividade de transmissão de energia elétrica em contendas semelhantes a ANEL já se posicionou e portanto possui entendimento consolidado que a base de cálculo da pena deve ser o faturamento dos 12 meses anteriores à lavratura do auto de infração considerando inclusive a receita oferida pela concessionária em razão na comercialização de energia o que deve ser avaliado obedecido na fixação de multa é o que seus valores não podem ultrapassar o limite de 2% do valor de receita atividade de transmissão em concordância com o parecer 17 aqui eu acho que é o cerne do debate hoje seria importante essas clausas de penalidade elas tem sido revistas mas sempre permanece uma dúvida acho que isso tem que ser mais expresso seria importante a SCT dizer especificamente o que se trata se é do contrato ou se é da concessão normalmente os pareceres que eu me debrucei dos antecedentes inclusive os citados pela concessionária há uma definição das instalações não apenas num anexo mas na própria cláusula de definições e aí se estabelece conforme no caso a diferenciação entre aqueles contratos e os mais antigos que de fato o que se trata dali seria somente as cláusulas do contrato a conta que não conseguiu ser reproduzida ela diz respeito ao seguinte procedimento bem se aplica aquela dosimetria de 0,0187 sobre a receita total da concessionária incluindo as atividades de comercialização e se aplica o limite de 2% somente sobre as receitas total da concessionária não apenas do contrato associado a atividade de transmissão como se aplicava por exemplo em alguns contratos anteriores bem aqui a diferença básica é se este contrato esta cláusula de contrato é especificamente direcionada para aqueles elementos de linha de transmissão e de substração expressas no anexo eu reitero a gente faz assim leilões anuais mais de um às vezes até mais de cinco a necessidade de uma natureza mais clara porque quando se fala em rápida transmissora fica em dúvida do que se trata era melhor que fosse rápido o contrato objeto da licitação seria muito mais evidente aqui a forma como a SFE conduziu foi com base nessa interpretação a Chesf entrou em contato e pediu a retirada do item de pauta eu achei importante manter para o debate ser realizado eventualmente o entendimento já poderia ser expresso eu tenho uma dúvida que pode ficar para a fase de discussão na manifestação da procuradoria se ela já se debruçou sobre essa análise ou se diz respeito àqueles contratos de 2009 e 2007 cuja cláusula era um pouquinho diferente não em relação à pena mas em relação à classificação de instalações de transmissão bem de toda forma o que foi trazido pela relatoria como voto é conhecer e negar provimento sendo mantida a penalidade de multa de um valor de 7.875 378 reais e 41 centavos Tiago como aqueles dois em discussão desculpa desculpa como eu queria fazer uma colocação dois pontos primeiro aqueles dois processos que o representante da Chess apresentou foram sob minha relatoria e de fato naqueles dois casos especificamente os dois contratos dizia que não poderiam passar de 2% daquele contrato estava claro o contrato que dizia que era do contrato era rápido o contrato então por isso que a penalidade na época elas foram maior e eu reduzi retirei as hipotas num caso e reduzi nos dois casos eu não saberia dizer pelo que está aqui eu já reli o voto eu não saberia dizer se nesse caso esse contrato que é esse contrato de número 18 ele ele realmente ele está lá contida essa cláusula que diz que é da rápido o contrato ela fala rápida transmissora nas definições estabelece instalações de transmissão como linhas de transmissão e substação nas definições de linha de transmissão e substação faz referência ao que seria uma linha e uma substação e a um anexo com aí as instalações a interpretação da CHESF é que isso seria suficiente para caracterizar que a rápida das instalações de transmissão seria aquelas do anexo que seria do contrato as demais decisões da ANEL não estaria nem no anexo já seria exatamente nas definições aqui onde aparece as características das instalações é no objeto e no anexo bem objeto sempre aparece então fica de fato uma dúvida sobre o que é que se aplica de certa maneira isso também tem que ser debatido talvez na meia três mas essas cláusulas de contrato de penalidade tem sido recorrente a gente tem decisões quase para todos os lados procuradoria queria fazer uma procuradoria não teve a oportunidade de avaliar as cláusulas do contrato mas a gente parte sempre do princípio da definição de RAP então nesse caso parece um caso meio singular realmente talvez não se aplique aquela manifestação que eu disse eu só me permita nós temos observado recorrentemente na área de transmissão essa dificuldade de interpretação nós não vemos isso na área de geração quer dizer eu não sei se é porque a instalação de geração é mais isolada e a transmissão tem as linhas as substrações associadas mas eu acho que já está na hora da gente realmente porque já talvez seja o terceiro caso que vem aqui e a gente fica na dúvida quer dizer na dúvida é preciso fazer uma avaliação mais consistente porque por exemplo a forma como o processo foi relatado eu concordo mas quando em função da sustentação oral eu só preciso verificar se aquelas informações que são trazidas pelo agente elas realmente se justificam porque se justifica quando você faz uma penalidade e essa penalidade estabelece um percentual da receita é porque aquela receita comporta aquela penalidade e na própria estratégia do agente ao participar de um leilão ele parte do princípio que durante o período de concessão vai existir penalidade e consequentemente ele deve precificar isso aí é natural que ele faça isso e ele precifica de que forma? ele deve precificar em função do que ele está entendendo como percentual então eu não tenho nenhum juiz de valor sobre o processo eu só acho que esse processo na área de transmissão não está bom é preciso dar uma melhorada nesse processo para que a gente tenha mais segurança naquilo que a gente está decidindo não se questiona a penalidade a penalidade existe se questiona a dosimetria e pelo que foi apresentado pelo relator que eu concordo e o que foi apresentado pelo agente eu só gostaria de que a gente tivesse feito o doutor Jorosa fez mais uma análise mais detalhada está certo e até a gente pudesse tirar dúvida dizer o seguinte olha é importante que a partir de agora tem uma determinação independente da 63 para que fique no caso da SFX fosse analisado com detalhe porque toda vez eu acho que é a terceira vez que acontece aqui apresenta uma coisa e a gente tem dificuldade de interpretar e de tomar uma decisão mais consistente eu vou retirar o processo e pedir um parecer específico da procuradoria de toda forma eu deixo uma recomendação oral para a SCT para revisitar nas audiências públicas que vão ocorrer de contraste de transmissão botar uma cláusula um pouco mais compreensiva eu entendo que o ideal seria blindar para dentro do contrato porque aí fica fácil de prever independente de quem ganhar a penalidade a mesma a questão é que se trata de algo que é indisponível a aplicação de penalidade por uma não prestação de serviço público a ANEL é obrigada a cumprir o que está na norma e aí se a norma fica em dúvida muitas vezes faz com que a gente adote a postura mais conservadora então o ideal seja que se diga porque uma vez dito está precificado e não tem risco agora quando fica na dúvida sobre como é que se aplica aqui no caso eu achei que estava bem no meio do caminho entre o que a gente se viu nos contratos do jurosa e os contratos anteriores então eu vou retirar de pauta e solicitar um parecer específico para esses contratos bem é só um comentário então além do que já foi feito eu acho que realmente como disse o Reiv esse contrato de transmissão até pela falta de uma uniformidade nessas clausas ele tem realmente ao longo do tempo clausas diferentes com relação a isso e traz essa confusão então essa solicitação do diretor Tiago é importante que essa avaliação seja feita em conjunto com a revisão que está em curso da resolução 63 que aliás eu acho que o grande problema foi essa foi inovar nos contratos de concessão sem estar atento digamos assim ao comando da resolução 63 então eu até acho que isso tem que ser melhor discutido porque quem sabe seria melhor realmente disciplinar isso de maneira mais exaltiva na própria norma que é própria do processo punitivo mas enfim é uma discussão a ser feita mas o que importa é realmente evitar essa redação que não enfim permite mais de uma interpretação ou gera essa dúvida na sua interpretação na aplicação das penalidades doutor Juroso é o relator não é isso do próximo leilão de transmissão em que hoje esse contrato figura como anexo do edital então a gente já poderia na próxima deliberação já ter sanado essa questão na discussão com a própria diretoria procuradoria e a SCT ok a SCT se faz presente e ele já copiou a mensagem ok então tendo sido retirado o processo de pauta eu acho que 13 horas podíamos interromper a reunião e eu vou propor retornarmos às 15 horas tá bem às 15 horas então retornaremos à nossa reunião boa moça a todos à nossa reunião Obrigado.